o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o chapinha e galerinha mais um item limited galera que o gc galera galera esse item já está disponível agora com 2.500 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo mas primeiro vou estar agradecendo você aí que sempre deixa o like aí muito obrigado pelo like mas você não deixou o like ainda deixa o like aí e lá que é de graça insensível tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês galera quer ganhar robrux vai lá no meu canal secundário lá tá rolando uma live lá é só assistir lá que você consegue ganhar robrux lá beleza tem um vídeo explicando aí descrição desse vídeo dá uma olhadinha aí depois galera ó você tem que clicar aqui nesse nome primeiro é uma missão que pede para você entrar no grupo entra no grupo volta e agora nós vai estar entrando no jogo beleza entrou no jogo galera o que você vai ter que fazer aqui você vai vir aqui ó e aqui tem as missão entre no grupo a primeira aqui desbloquei você tem ali o portal do ledger ali o mundo ali do ledger quer dizer do nether é isso aqui galera você tem que ser level 100 não é difícil galera aqui ó esse aqui é o mundo do nether level 100 para desbloquear só você ficar matando os caras ali ó beleza vou tá mostrando aqui para vocês como que joga deixa eu ver a a próxima aqui a próxima é comprar 50 caixas aqui 50 baús é aqui galera que você tem que comprar ó como precisa aqui mais barato aqui tá vendo só você comprar que 50 que vai estar contando para vocês beleza aqui é para matar 200 200 não 2000 2000 npc galera essa daqui de matar npc você já vai estar conseguindo um par de matar também é aqui que mata olha só você vir aqui ó esperar o tempo ali 8 segundos ali esperar vou mostrar aqui só a primeira onda ali não vou mostrar todo porque tem que mostrar os outros passos também beleza só para vocês verem aqui ó aí vocês vem aqui galera vocês o que que vocês faz coloque automático aí ele vai estar matando sozinho beleza ela vai estar contando lá de aqui ó tá vendo matou três ela ele vai matar vai estar contando tá vendo fácil essa daqui galera para verificar o discord como que faz para verificar o discord você tem que copiar esse nome aqui roxo mas você tem que ter discord galera se não tiver discord já pula fora que você não vai conseguir completar a missão beleza vai copiar esse aqui e vai no discord vou mostrar para vocês lá como que faz tem que ter o discord se não você não consegue né aqui é o discord galera quando você entrar no discord vai aparecer essa mensagem aqui vai aparecer que sentou vai tá aqui beleza se você já entrou aí depois você vai ter que vir aqui ó o gc verificação aí você vem aqui clica aqui e aqui galera você vai seguir é ficar o seguinte comando barra e aí vai tá aqui ó o gc verificação aí você vai colocar o seu nickname aqui beleza eu vou colocar o meu botão aqui galera aí para verificar vamos ver tem vez que dá erro porque eu já verifiquei alguma vez deixa eu ver ela deu erro porque eu já verifiquei então quem já verificou vai é só clicar lá que ele vai tá verificando automático beleza então meu tem que dar certo eu já verifiquei ele outras vezes já teve item aqui nesse mapa aqui beleza lá já deu certo beleza por isso que deu erro lá se você nunca verificou você vai ter que ir lá se você já verificou é só clicar aqui nesse botão porque já saiu mais itens aqui beleza essa última aqui galera é o que jogar por 90 minutos beleza aqui vai demorar mais aqui galerinha é o que é é esse aqui matar 2000 e liberar o mundo ladder lá o éder porque você tem que chegar level 100 eu tô level 40 aqui mas é só você deixar aqui farmando automático galera vai indo aí beleza chegando level 100 você vai conseguir liberar o mundo lá certo então é isso galera que você tem que fazer é entrar no grupo eu ensinei liberar o mundo lá você tem que estar level 100 para liberar lá o portal do nether lá é comprar 50 baús ela eu mostrei onde que é matar aqui 2000 aqui é fácil também ó beleza ela pode ver que eu já matei 150 e verificar o discord e jogar por 90 minutos eu acho galera que demora um pouquinho para você chegar a level 100 ó porque eu tô matando aqui tá subindo um pouquinho ali beleza eu acho que eu vou matar primeiro 2000 e depois chega no 100 beleza mas não é difícil não demora um pouquinho mas dá para pegar de boa esse aqui certo vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau